Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração. Você que não consegue dormir, você que tem problemas com insônia, nesta noite você vai dormir muito, você vai dormir em paz, você vai vencer a insônia, Deus vai falar com você em nome do Senhor Jesus. Tudo que impede você ter paz à noite, tudo que tem tirado a sua tranquilidade nesta noite vai sair da sua vida. Você vai ter uma noite de paz, Deus vai te visitar nesta noite e você vai dormir tranquilamente. Todo pensamento ruim, toda insônia que se encontra em sua vida, toda perturbação que está tirando teu sono vai cair por terra. Em nome do Senhor Jesus, mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para a sua meditação, que se encontra em Salmos de número 4, versículo de número 8, que diz, O salmista está dizendo, falando que em paz ele vai deitar e em paz ele vai deitar e em paz ele vai dormir, Porque ele vai dormir, porque ele vai dormir no conforto do Senhor, ele vai dormir na presença de Deus. Somente Deus pode nos trazer segurança, fazer nós habitarmos em segurança, trazer paz sobre a nossa vida. Somente Deus pode tirar dos laços enganosos do inimigo Quebrar os grilhões que seguram e atrapalham a nossa vida Desfazer as obras do inimigo que nos atrapalha nesta terra Deus, Ele vai te visitar Confie em Deus, coloque as suas dificuldades, os seus problemas Aquilo que está te afringindo na mão do Senhor E creia que você vai ter uma resposta Creia que você vai deleitar no Senhor Não adianta se preocupar Não adianta ficar arrancando os cabelos, passando nervoso Confie somente em Deus Confie nas promessas de Deus sobre a tua vida Deus vai te dar a resposta que você está precisando em sua vida Seja na vida sentimental Seja nas suas finanças Seja na sua casa, na sua família Seja numa libertação Deus, Ele é com você Deus, Ele é na sua casa Se você está precisando de cura Se você está precisando do milagre Deus vai dar uma resposta para a sua vida E desfazer tudo aquilo que tem assolado a sua vida E te trazido preocupações Tirando o sono à noite Tirando a sua paz Trazendo insônia para você Deus vai trazer a paz sobre a tua vida Como o salmista está dizendo Você vai dormir em segurança Você vai deleitar na paz do Senhor Nesta noite Em nome do Senhor Jesus Deixe aqui nos comentários O seu pedido de oração Se você não é inscrito aqui no canal Se inscreva Ative o sino de notificações Para você não perder nenhuma oração Deixe também o seu gostei Para nos ajudar aqui no Youtube Se você puder Feche os teus olhos Coloque as mãos sobre o teu coração E fique em concordância comigo Soberano Deus Pai eterno Criador dos céus e da terra Em nome do teu filho Amado Jesus Cristo Eu juntamente com esta pessoa Entramos Deus em tua santíssima presença Esta pessoa Pai que te busca Esta pessoa Deus que te clama Esta pessoa Pai que não está conseguindo dormir em paz Esta pessoa Deus que está sendo assolada por insônia Esta pessoa Pai que não sabe mais o que fazer Pai que o Senhor vai trabalhando Sobre a vida desta pessoa Vai tirando Deus Todas as afrontas Sobre a vida dela Toda insônia Todo pensamento ruim Toda assolação do inimigo Eu repreendo agora Vai embora Vai saindo da vida desta pessoa Você que tem tirado a paz desta pessoa Você que tem tirado o sono desta pessoa Você que tem colocado pensamentos ruins Você que tem colocado pesadelos para esta pessoa Você que tem colocado vozes na cabeça desta pessoa Vai pegando tudo que é seu Vai pegando toda sujeira Vai pegando toda malignidade Vai batendo retirada Vai saindo da casa Vai saindo da vida Em nome do Senhor Jesus Vai embora agora Saia saia da vida desta pessoa Saia da vida desta pessoa Saia da vida deste homem Saia da vida desta mulher Você que tem perturbado Você que tem colocado perturbações sobre a cabeça desta pessoa Você que tem colocado vozes e barulhos na casa na vida desta pessoa Trazendo perturbações para ela acordar da noite Eu te repreendo agora Sai, vai embora no poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus Toda macumba, toda obra entregue para trazer perturbações sobre a vida desta pessoa Eu repreendo agora Vai saindo da casa Vai saindo da vida Você que tem colocado perturbações Você que foi enviado pelo inferno Você que recebeu oferenda Oferta na cachoeira Na mata virgem Na encruzilhada Vai saindo agora O seu poder acabou sobre esta pessoa Sobre esta vida Sai, vai embora Em nome do Senhor Jesus Pai que o Senhor vai trabalhando Deus poderosamente Sobre cada vida Sobre cada pessoa Aqui nos comentários Que o Senhor Deus vai passando com o teu poder Que o Senhor Pai vai passando com o teu um são Visita Pai este homem Visita Deus esta mulher Vai passando Pai Vai cuidando desta pessoa Em nome do Senhor Jesus Todo mal seja quebrado Todo mal seja desfeito Sobre a vida desta pessoa Aqui nos comentários Aqui nos comentários Vai visita o casamento Visita Deus a vida sentimental Visita Pai esta pessoa Que está nas drogas No alcoolismo Nos vícios Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Eu repreendo Todo vício Todo mal Vai saindo da vida desta pessoa Aqui nos comentários Você que tem jogado esta pessoa nos vícios Você que tem destruído o casamento A vida desta pessoa As finanças desta pessoa Aqui nos comentários Vai embora agora Vai saindo da vida deste homem Vai saindo da vida desta mulher Vai saindo agora Pegue tudo que é seu Bate em retirada Em nome do Senhor Jesus Pai que a tua paz Vá neste lugar Onde esta pessoa está Que o Senhor Deus Restaure a vida deste homem Desta mulher Que o Senhor Deus Traga a tua paz A tua presença Sobre esta casa Sobre este quarto Que o Senhor Deus Visite esta pessoa Trazendo paz e tranquilidade Que ela sinta o poder Do Espírito Santo Que toda insônia Todo mal Que tenha assolado a vida dela Caia por terra Que ela durma em sua paz Que ela durma em segurança Que ela, Pai, seja visitada Pelo teu Espírito Santo Em nome do Senhor Jesus É isto que nós te pedimos E já te agradecemos Amém e amém Você recebeu esta oração Em sua vida Você vai deleitar Na paz do Senhor Você vai dormir tranquilamente Você vai dormir em segurança Sem aflições Tudo que assolava a sua vida Foi retirado Foi colocado por terra No nome do Senhor Jesus Deixe aqui nos comentários O seu testemunho Se inscreva aqui no canal Até a próxima oração Deus te abençoe O seu testemunho 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 Tchau, tchau.